Qual peregrino é o crente aqui, vivendo transitoriamente neste mundo? A nossa pátria, o nosso lar está no céu, de onde o gozo, a paz e o amor são oriundos. Viver ali será prazer, prazer real, satisfação longe do mal. Juntinho a Deus, no lar de amor, seriam os atrativos que há no mundo. Não nos encantam, não nos seduz, vida abundante, gozo bastante e nos prometeu. Porque não temos aqui cidade permanente, nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Breve termina nosso labor, está bem prestes o final desta jornada. Já vislumbramos, pela fé, o lar de amor, o alvo eterno desta dura caminhada. Ruas de ouro, mar de cristal, portas de pernas, ó que esplendor. Ruas de ouro, mar de cristal, portas de pernas, ó que esplendor. Muro de jaspe, lar eternal, dos santos do Senhor. Muro de jaspe, lar eternal, dos santos do Senhor. Vida abundante, gozo bastante, nos prometeu Jesus. O mundo prega a evolução, a libertação e o humanismo. Teorias que não vem de Deus, cujo fundamento é o materialismo. O homem louva o outro homem e o seu próprio nome procura exaltar. Uma fã da riqueza e da fama, mergulhar na lama do triste pecar. É maravilhoso, glorioso é ser crente em Jesus, caminhar na luz, viver pela fé. É sentir Deus na vida e dizer assim. Redimido sou, não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Redimido sou, não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Se fala em libertação e o povo busca com ansiedade. Viver em plena corrução, sem respeito a Deus na imoralidade. Os jovens procuram as drogas, a libertação e uma falsa paz. Te digo só, Cristo liberta e sem Jesus Cristo, paz terás jamais. É maravilhoso, glorioso é ser crente em Jesus, caminhar na luz, viver pela fé. É sentir Deus na vida e dizer assim. Redimido sou, não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Redimido sou, não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Proclamam a evolução que desfaz na obra do Deus criador. Afirmam que tudo surgiu e evoluiu, que Deus não criou. Mas Deus do nada fez tudo, toda a natureza é obra de suas mãos. Cuidado ateu e irreverente, procura ser crente, busque a salvação. É maravilhoso, glorioso é ser crente em Jesus, caminhar na luz, viver pela fé. É sentir Deus na vida e dizer assim. Redimido sou, não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Redimido sou, não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Redimido sou, não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Redimido sou, não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Redimido sou, não mais vivo eu, Cristo vive em mim. O homem, és restrito, és finito, és mortal, és limitado, sujeito ao pecado, propenso ao mal. Mas o Deus Criador pode eternizar-te Em santidade, se te dispuseres A Cristo aceita Homem, Tua glória Em escória, há de se tornar Erva que nasce, cresce, floresce Porém murchará Mas existe um Deus Que quer transformar-te Em corpo glorioso No dia de todos Que Cristo voltar Homem, o que és sem Deus? Eu te digo, és pó, és cinza e nada mais Só em Cristo terás vida eterna Em santificação e glória Homem, desce agora Nesta hora Deus está a te chamar Deixa a vaidade Busca a verdade Te humilha, vem já Eis Cristo na cruz De braços abertos Pregado ao madeiro Perdendo o seu sangue Para te salvar Para te salvar Tanto excesso Tanto excesso de paixão Tanta gente Tanto excesso de paixão Tanto excesso de paixão Mas Jesus Tanto excesso de paixão Tanto excesso de paixão Vai firmando os meus passos Tirando o meu cansaço Se vou chegar no céu E nas ruas E nas ruas de ouro Minha sem medo Terei o meu tesouro O meu tesouro maior Meu Jesus Enaltecerei seu nome E pra sempre adorarei a Deus O meu tesouro maior Meu Jesus Enaltecerei seu nome E pra sempre adorarei a Deus Tanta falta de temor Ao Deus trino criador A humanidade vive aqui Promovendo a guerra Pela paz Esquecendo que jamais Pela guerra Paz vão conseguir Humanista A se exaltar Despreza Deus E sua palavra Tudo isso É deprimente Mas com Cristo Em minha frente Prossigo alegremente Se vou chegar no céu E nas ruas de ouro E nas ruas de ouro Terei o meu tesouro O meu tesouro maior Meu Jesus Enaltecerei seu nome E pra sempre adorarei a Deus O meu tesouro maior Meu Jesus Enaltecerei seu nome E pra sempre adorarei a Deus E pra sempre adorarei a Deus O meu tesouro maior Meu Jesus Enaltecerei seu nome E pra sempre adorarei a Deus O meu tesouro maior Meu Jesus E pra sempre adorarei a Deus O que estás passando O que estás passando A grande dor Que estás suportando Deus está vendo Um pranto no teu rosto A marca do desgosto De tanto sofrer Tu dizes que a cruz é pesada Ó Senhor, não posso prosseguir Quando pensas desistir O teu Deus fala assim para ti Sou eu que te provo E também te renovo Te dou forças Te enxudo e poder Canta, te alegra Pois é grande a vitória Que vais receber Deus está vendo Quantas calúnias Os teus irmãos Levantam contra ti Deus está vendo Os teus inimigos Desejando a tua vida Destruir Tu dizes que a cruz é pesada Ó Senhor Ó Senhor, não posso prosseguir Quando pensas desistir O teu Deus fala assim para ti Sou eu que te provo Sou eu que te provo e também te renovo O teu desânimo Que reina em teu ser Deus está vendo Não te desamparará Pois Ele é a tua força E te dará E te dará poder E te dará poder Poder Tu dizes que a cruz é pesada Ó Senhor Ó Senhor, não posso prosseguir Quando pensas desistir O teu Deus fala assim para ti Sou eu que te provo e também te renovo De todas as te enxudo e poder Canta, te alegra Pois é grande a vitória Que vais receber A Terra é um grande planeta Nosso sistema solar O mar é imenso e profundo Ó quão grandioso é o mar O firmamento é infinito Grande e majestoso é o céu Porém maior que tudo isto É Deus, Jeová, nosso Deus Maior é Deus Maior é Deus Maior é Deus Meu Deus Os reis poderosos da terra Ostentam seus grandes brasões As superpotências do mundo Humilham as outras nações Governos absolutistas E a desigualdade e a desigualdade Porém maior que tudo isto É Deus, Jeová, nosso Deus Maior é Deus Maior é Deus Maior é Deus Maior é Deus A ação do maligno na terra A maior confusão Semeia o ódio e a guerra, promove a prostituição Caos e moral, já vás visto, afala os poderes do céu Porém, maior que tudo isto, é Deus, Jeová, nosso Deus Maior que Deus, maior que Deus, Jeová, maior que Deus Som de um vento impetuoso e demente Penetra aqui, neste ambiente Queremos ver, também sentir, poder de Deus Nos revestir, línguas de fogo, pousando em nós E utilizando a nossa voz No pentecoste estavam todos no cenáculo Reunidos esperando a promessa de Deus De repente um forte som se fez ouvir Línguas de fogo e poder, toda a casa encheu Queremos ver, também sentir, poder de Deus Nos revestir, línguas de fogo, pousando em nós E utilizando a nossa voz Som de um vento impetuoso e demente Som de um vento impetuoso e demente Penetra aqui, neste ambiente Queremos ver, também sentir, poder de Deus Nos revestir, línguas de fogo, pousando em nós E utilizando a nossa voz Irmãos queridos, não devemos esquecer Que a igreja de Jesus começou com o poder Línguas estranhas, profecias e visões Maravilhas e sinais Hoje queremos ver, também sentir, poder de Deus Nos revestir, línguas de fogo, pousando em nós E utilizando a nossa voz Som de um vento impetuoso e demente Penetra aqui, neste ambiente Queremos ver, também sentir, poder de Deus Nos revestir, línguas de fogo, pousando em nós E utilizando a nossa voz No ministério de Jesus Os cegos viam, paralíticos andavam E era grande o poder E o próprio Cristo garantiu aos seus discípulos Os sinais que tem desvisto Seguirão ao que crer Queremos ver, também sentir, também sentir, poder de Deus Nos revestir, línguas de fogo, pousando em nós E utilizando a nossa voz Som de um vento impetuoso e demente Som de um vento impetuoso e demente Penetra aqui, neste ambiente Queremos ver, também sentir, também sentir, poder de Deus Nos revestir, línguas de fogo, pousando em nós Utilizando a nossa voz Esteve aqui um homem Enviado por Deus Pregando o evangelho Para toda a humanidade Bondade e pratidão Milagres ele operou Seu sangue, belo amor Tudo isto por amor Sou nele a salvação Ele é o caminho A verdade é a vida Ninguém tem ao pai A não ser por ele E o seu nome é Jesus Você que está perecendo E não tem mais esperança Jesus te convida A ter uma nova vida Vem, amigo A hora é chegada Jesus, ele te ama E por isso ainda te chama Sou nele a salvação Ele é o caminho A verdade é a vida Ninguém vem ao pai A não ser por ele E o seu nome é Jesus Vem, amigo Vem encontrar O que tanto procuras Paz, 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 amor, felicidade A verdadeira eternidade Deixa este mundo Que jaz na condenação Que entrega hoje Que entrega hoje A Cristo Para receber a salvação Sou nele A salvação Ele é o caminho A verdade é a vida Ninguém vem ao pai A não ser por ele E o seu nome é Jesus A verdade é a vida A igreja de Jesus A igreja de Jesus Não é um título Não é um rótulo Ou coisa assim A igreja não é uma denominação Ou um sistema religioso A igreja não é uma organização É um organismo cheio de luz A igreja é formada pelos salvos A igreja tem o brilho A igreja tem o brilho de Jesus A igreja de Jesus É santa e pura Indivisível E só Deus a pode ver É a igreja tem o brilho de Jesus É a igreja que vai ser Arrebatada Para o céu elevada E com Cristo irá viver A igreja tem o brilho de Jesus A igreja tem o brilho de Jesus Não é um templo Ornamentado E suntuoso A igreja não é uma aglomeração De crentes frios Não fervorosos A igreja não comporta Irrevereiro Dobrão Perante os céus A igreja se compõe De jovens salvos Mulheres santas E fiéis Homens de Deus A igreja de Jesus É santa e pura Indivisível E só Deus a pode ver É a igreja que vai ser Arrebatada Para o céu elevada E com Cristo irá viver A igreja de Jesus É sustentada Pela doutrina Que ele deixou Se alimenta Da palavra E obedece Ao ministério E ao seu pastor A igreja de Jesus É poderosa Porque recebe Poder do céu Está no mundo Porém não é do mundo Brevemente Brevemente voaremos Para Deus A igreja de Jesus É santa e pura Indivisível E só Deus A pode ver É a igreja que vai ser Arrebatada Para o céu elevada E com Cristo irá viver É a igreja que vai ser Mas eu quero te dizer O Deus de ontem É o mesmo Pode crer Levante a cabeça Irmão não desanimes Não vá olhar pra trás Como a mulher de Ló O coração ao Deus da glória Tem chegado Não tenhas pressa Ele vai te atender Os teus problemas Para ti não tem mais jeito Porém Cristo é poderoso E Ele vai te socorrer Tem paciência irmão E espera sempre em Deus Entrega os caminhos Deus E a vitória Tu terás As tuas lágrimas O Senhor enxugará Confia que o Senhor A resposta vai mandar O grande Elias confiou em Jeová Orando a Ele E fogo lá do céu E consumiu O holocausto preparado E os profetas de Baal Foram todos derrotados O grande Deus é Israel A quem servimos Não deixa só Ao que nele confia Se dependente do Senhor O crente clama Do céu descerá a chama Para acender o seu altar Tem paciência irmão E espera sempre em Deus Entrega os caminhos Deus E a vitória Tu terás As tuas lágrimas O Senhor O Senhor enxugará Confia que o Senhor A resposta vai mandar O Senhor Amém Música 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 Redimido sou, não mais vivo eu, Cristo vive em mim Música 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 Música